Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sexta-feira e a Igreja nos convida a celebrar São Joaquim e Santa Ana. Hoje, dia dos avós. Vamos rezar pelos nossos avós, agradecer a Deus pela sua presença em nossa vida. Muitas e muitas vezes que eles nos ensinaram também tudo aquilo que eles conheciam sobre Jesus Cristo, sobre a catequese, sobre os valores humanos e cristãos. Agradeça aos seus avós, dê um beijo neles, se você ainda tem eles perto de você ou se não ligue para eles. Obrigado, vovô, obrigado, vovó, por vocês serem essa presença de amor na nossa vida. Muito obrigado a você que nos acompanha, que reza conosco através do WhatsApp, através do Facebook, do YouTube. Você que já faz parte desta família, que reza todos os dias, se você ainda não é parte, se inscreva nos nossos canais. Faça parte desta família que reza unida por você, enquanto indivíduo, você enquanto profissional, você enquanto família de Deus. Vamos rezar juntos? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. O texto diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. O texto de hoje é muito breve, mas de um ensinamento muito grande. Muitas e muitas vezes nós ficamos buscando muitas coisas. Aprender mais, conhecer mais, queremos desvendar mistérios e esquecemos daquilo que nós já temos. Aqueles que foram os profetas bíblicos, aqueles nossos primeiros pais lá na história, eles já ouviam falar do Messias que viria. E aí ficavam imaginando como seria, de que forma seria, o que aconteceria com o seu povo. E assim nós também ficamos nos projetando à frente, sempre à frente. Claro que eu gosto muito das pessoas que pensam para a frente, para o futuro, não fiquem só vinculados ao passado. Eu acho que o passado, ele serve como um aprendizado, como um apoio para que nós possamos ir para a frente. Nós não podemos ficar olhando para trás. Eu gosto de pessoas que olhem para a frente. Porém, nós, no tempo presente, no momento presente, nós já estamos vivendo muitas coisas legais, muitas coisas bonitas. E muitas vezes nós deixamos de viver essas coisas bonitas para nos projetar à frente. Então, nós precisamos agir assim. Olhe para o tempo presente, mesmo que você esteja pensando no futuro. O futuro se faz de pequenos momentos de presente. O que eu faço agora vai refletir no futuro. Então, eu preciso agir bem agora, para que depois, no futuro, eu possa ter sucesso também. Muitas e muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Os antigos gostariam de estar vivendo o hoje da nossa história. Quem sabe os nossos avós, inclusive, não muito distante de nós, gostariam de ter a idade que nós temos para poder viver mais, para poder fazer mais, construir mais. E é a eles que nós queremos agradecer neste dia. Nós lembramos hoje, Joaquim e Ana. Quem foram Joaquim e Ana? Os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus Cristo. Tenho certeza que a educação que Joaquim e Ana deram para Nossa Senhora, Maria, influenciou também para ela dar o seu sim. Deus a preservou desta mancha do pecado. Mas os ensinamentos de Joaquim e Ana também foram fundamentais para Nossa Senhora dizer, me explica que eu vou dar a resposta, quando ela falava para o anjo. O anjo explicou tudo o que iria acontecer e ela diz, faça-se conforme a tua palavra. Este sim de Maria, é esse sim também da nossa vida que precisa ser dado. E eu tenho certeza também que essa presença da vida dos avós, dessa influência do seguimento, dos ensinamentos que eles aprenderam lá do judaísmo, também foram passados para Jesus Cristo. Então, é algo como uma sequência de boas atitudes que vai gerando bons cidadãos, boas pessoas para o mundo. Se você é uma pessoa boa, hoje, você precisa agradecer aos seus pais, aos seus avós, e estes que vieram, simplesmente passando um para o outro, os bons ensinamentos, os bons costumes, os bons propósitos, a escolha certa, não se deixar levar pelas coisas erradas do mundo. Então, nós vamos aprendendo com eles. Olhe para os seus avós hoje e diga muito obrigado por vocês terem educado os meus pais. Muito obrigado por vocês também terem me pegado no colo muitas e muitas vezes, quando os meus pais foram para o trabalho e vocês, agora, com um pouco menos de tarefas, tinham mais tempo para me dar esse carinho, esse afeto, algo que eu preciso tanto também para a minha educação. Eu quero agradecer aos meus avós, pessoas muito simples, pessoas de uma espiritualidade muito grande. Posso dizer assim que não de uma frequência muito grande nas missas, não muito grande nesse segmento de Jesus Cristo numa comunidade, mas tudo aquilo que as pessoas pediam, eles estavam sempre dispostos a ajudar. Esta simplicidade de coração, esta humanidade que muitas vezes nos falta e que nós encontramos os nossos avós. Por isso, eu gostaria de finalizar a oração de hoje, rezando pelos nossos avós, pedindo esta intercessão de Nossa Senhora. Quero que você reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Medite a palavra de hoje, compartilhe, reze conosco, reze pelos seus avós. Não esqueça de dar um abraço neles. Vamos juntos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Amém. 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 Amém.